Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Hosa, já trago com vocês mais uma Nerd ao Cubo, a caixa mágica que chega todos os meses aqui na minha casa e pode chegar na sua também. A Nerd ao Cubo é como se fosse uma grande surpresa, cara, você assinando, todo mês que você assina você recebe uma caixa surpresa recheada de itens muito bacanas, de seriados, de jogos, de filmes, animes e por aí vai. Então é muito legal, se você ficou interessado, cara, clica no link na descrição, é legal pra dar presente pros seus amigos, é legal pra você se dar um presente nesse período difícil, é uma caixa muito bacana, eu sou parceiro deles há bastante tempo e eu tô bem feliz. Bom, vamos começar então, links na descrição, né? Nós temos aqui uma caixa que parece de investigação de detetives, talvez, estou mostrando aqui pra vocês e estou aparecendo, estou usando também uma camiseta muito bonita, muito especial. E nós vamos começar abrindo então, né? Porque isso aqui é um unboxing, eu não sei o que vem dentro, eu vou tirar primeiro a revista Spoiler e o tema é Mistério, olha só, faz sentido. Então temos aqui a revista Spoiler, que é uma revista especial da Nerd ao Cubo, que eles produzem faz bastante tempo e cada uma dessas revistas tem matéria sobre o tema que está saindo no mês. Então aqui nós temos matéria sobre Resident Evil 3, um review, temos aqui cinco produções de Mistério e você vai ter principalmente a parte que eu mais gosto, que são as fotos de vocês que assinam a Nerd ao Cubo, vocês que postaram nas redes sociais e usaram a hashtag Nerd ao Cubo, vocês podem aparecer aqui na revista. Além disso, eles sempre postam canais que aparecem, eles já me falaram que eu vou aparecer de novo em breve, eu tenho que mandar umas fotos pra eles, na real. Mas, bem bacana, eu quero você ficar conhecendo até outros canais que trabalham com a Nerd ao Cubo e aqui eles vão mostrando alguns jogos com essa temática também. Então é uma revista super completa, no final dela tem informações sobre os itens que você vai receber nessa caixa pra você entender a origem, o contexto e saber como é que eles funcionam, tá bom? Vamos deixar aqui separado, vamos para o nosso próximo item. Nós já temos a nossa camiseta aqui, um item bem grande. É um item de Rick and Morty, Rick and Morty fez muito sucesso, né? A galera gosta demais, o pessoal baratonou, nossa como são inteligentes. Eles colocam sempre isso aqui pra proteger pra não amassar, lembrando, tudo isso que eu tô colocando ali, galera, material reciclável, não jogue junto com casca de banana com o resto de comida, coloque pro caminhão reciclável recolher ou então pros próprios catadores de recicláveis fazerem isso, tá bom? Vamos ajudar o planeta. Bom, temos aqui, então, uma camiseta tamanho M, que eu pedi tamanho M, mas pode ser qualquer tamanho que você quiser, eles têm vários tamanhos diferentes pra você escolher no site. É uma camiseta aqui de muita qualidade, 100% algodão, fabricação da Nerd ao Cubo, tá? Você pode pedir outros tamanhos, é que eu gosto de camiseta bem larga e bem folgada. E aqui nós temos uma camiseta de Rick and Morty muito legal, muito bacana, muito misteriosa, muito divertida. Ela é totalmente oficial, tá? Então isso aqui não é uma pirataria, isso aqui não é uso de imagem sem ter a permissão, isso aqui realmente é uma camiseta que você pode sair na rua e dizer, eu tenho uma camiseta oficial do Rick and Morty. É um design muito bonito, muito bacana, a grande parte dos designs que eles usam são exclusivos e você não encontra em nenhum outro lugar. Camiseta bem boa, dá pra lavar várias vezes, não desbota. Tem umas que eu uso há mais de 3 anos e eu não tive nenhum problema com elas. Então, bem bacana. Este item aqui da Nerd ao Cubo, eu vou dobrar mais ou menos aqui, depois eu vou dobrar direito na camiseta, talvez dá uma passadinha nela, né? Vamos ver. Vamos ver qual é o próximo item que nós temos aqui. Olha, nós temos um cubo! Vamos tirar o meu cubo aqui. E o cubo dessa vez é o Yusuke Urameshi, que se vocês não se lembram, o Yusuke Urameshi é do anime Yu Hakusho. Ele é um detetive espiritual, né? Então, ele sempre falava, né? Eu não conhecia o outro mundo por querer. A dublagem do anime é incrível. Eles têm essa coletânea que são da Nerd ao Cubo, são os bonequinhos que você vai guardando e colecionando. Eles estão sempre mandando vários. Já veio aqui, por exemplo, toda na caixinha, e eu lembro que eu já tive o do... Eu já vi do One Punch Man, Mortal Kombat, Breaking Bad, já vi do Bomberman, enfim. É muito bacana, muito legal. Um boneco muito bem feito, bem divertido pra você guardar. Yusuke Urameshi aqui. Demais, né? Vamos ver o próximo item que nós temos. O que é isso aqui? Caderninho! Olha! Nossa! Monique, do Resident Evil, da base, ia gostar disso. É um... É um bloquinho de anotações e também de desenho, se você quiser, né? De Resident Evil temático aqui de Starz, que é a Força de Elite de Recon City, né? Força de Polícia de Recon City. E aqui temos Resident Evil marcado. Então, produto bem bacana. Você pode usar pra várias coisas. Eu uso muito esses bloquinhos pra anotar tarefa, pra fazer lista de compra, pra anotar ideia pra vídeo. Eu sempre gosto muito de receber bloquinho capa dura, espiral, de ótima qualidade. Bem legal. Mais um mistério aí pra nós, né? Eu gosto bastante disso. É bem útil pra mim mesmo. Eu uso todos os bloquinhos que os caras mandam, porque eu escrevo muito. Mesmo que tem um computador hoje, eu sei que dá pra anotar no celular, mas eu gosto pra caraca. Tá? Vamos ver. Próximo item. Nós temos... Caraca, que isso? Sério? É um livro de contos do Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, pra quem não sabe, é o nome do criador do Sherlock Holmes. Talvez o detetive mais famoso da história. É claro que ele é fictício. E durante muito tempo, muitas pessoas achavam que o Sherlock Holmes existia mesmo, né? Tanto que eles tiveram que fazer uma divulgação bem forte pra explicar Não, o Sherlock Holmes é um personagem inspirado em algumas outras pessoas. Mas o Sherlock Holmes, infelizmente, não é real. Porém, essas histórias são muito boas. Eu cresci lendo o Sherlock Holmes desde criança. Eu gosto demais. E aqui nós temos um livro chamado Dossier. Tá? E é específico aqui pra Nerd ao Cubo, feito junto com a HarperCollins Brazil. Tá? Então vamos ler aqui o que tá escrito. Cinco contos para conhecer o maior detetive de todos os tempos. Sherlock Holmes, um dos maiores detetives da literatura, é também uma figura reclusa e misteriosa. Por isso, pouquíssimos tiveram a honra de tê-lo como amigo e conhecer as qualidades e seus defeitos. Porém, com o Dossier Sherlock Holmes, você não terá mais esse problema. Nos cinco contos reunidos especialmente para essa coleção, estão alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira. Com a participação de seus aliados e inimigos mais importantes e uma amostra riquíssima de sua personalidade. Esse livro é a melhor maneira de guardar na vida de Sherlock Holmes, um personagem com muito mais nuances do que percebemos à primeira vista. Cara, eu gosto muito. Será que eu consigo abrir isso aqui? Será que... Será que eu consigo? Vamos ver. Pera aí. Ih, não boto a boca. Agora já. Ah, bom. Abri aqui. Mil e uma utilidades, né? Utilidades. Vamos separar isso aqui. Isso aqui no lixo reciclável. Uma capa super bonita. Contra a capa. Temos o sumário. E os contos que estão aqui são... Escândalo na Moêmia. O Intérprete Grego. O Problema Final. A Aventura da Casa Vazia. Esse é o último caso. Eu sei porque eu li todos, tá? Tem 160 páginas. Muito bom. Muito legal, cara. Eu vou ler de novo porque eu gosto de mágica lá. Eu gosto muito mesmo, de verdade. E temos também aqui o mousepad. Temos o mousepad do Batman. Vamos abrir. O mousepad nunca é demais. Os meus sempre acabam estragando. Vamos botar aqui. Temos o mousepad do Batman. Dando que o Batman também é um detetive, né? O Batman também aí é... Além de um vigilante, é um detetive. Então, muito bacana. Muito legal. Essa caixa ficou muito maneira. Se fosse dizer, o meu item favorito com certeza foi o livro de Sherlock Holmes. Eu gosto demais. E eu gostei muito também deste bloquinho, cara. Eu acho que isso aqui me deixa bem feliz porque eu vou usar bastante. Muito massa. E aqui, claro, se você abrir e você virar, você consegue montar personagens aqui do Watchmen com a sua Nerd ao Cubo. Você reverte ela e ele vira um cubão enorme. Bem bacana, bem legal. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é só isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma Nerd ao Cubo. Não se esqueça de clicar no link aqui na descrição para dar uma olhada se você quiser assinar. Isso ajuda o canal. E você vai conhecer um produto super bacana, super daora, super divertido. Isso aí, então, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! E aí Obrigado.